Para decorar e trazer conforto para o seu lar Com o Discador Clique RBS, todo mundo entra grátis na internet E você pode fazer parte dessa turma com acesso gratuito, fácil e limitado Discador Clique RBS Baixe o seu pelo site ou peça pelo e-mail Webmotors, o maior portal de classificados veículos do Brasil, traz uma oportunidade exclusiva para você O Gigafeirão Webmotors São mais de 5 mil lojas em todo o Brasil e 1 milhão de ofertas Você tem até 60 meses para pagar o carro em seus sonhos Facilidades para motos também, até 50 meses para pagar Procure essa marca nas lojas ou então acesse www.gigafeirão.com.br E saiba qual a loja participante mais perto de você Gigafeirão Webmotors Aproveite A informação da Gaúcha você pega em tudo que é lugar Agora também na FM 93.7 Gaúcha, tá todo mundo pegando Easyway Impressões Inteligentes Economize 50% de impressão com 100% de qualidade Remanufatura de tôner e fusores Comodato e manutenção de impressoras É com a Easyway Ligue 3374 0066 15 pessoas foram presas, suspeitas de integrar uma quadrilha de roubo e receptação de carros do sul do Brasil Os veículos eram roubados aqui no estado e revendidos em Santa Catarina Segundo a polícia, a quadrilha era responsável por quase 20% dos roubos em Porto Alegre A operação chamada Minuano foi deflagrada pouco antes das 7 horas da manhã no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 130 agentes da polícia civil participaram das buscas Dentre os presos desta manhã, dois advogados e um despachante Por agido da justiça, este homem de 33 anos foi preso num prédio da Zona Norte de Porto Alegre Quando saía de casa com a namorada, de 16 anos, neste carro Com eles foram encontradas metralhadoras, duas pistolas .40 e munição Todas são de uso proibido Entendeu? São elementos perigosos aí que por onde os pais vão passando deixam seu rastro de violência, né? No apartamento deles, muitos objetos A maioria, segundo a polícia, roubada A responsável pela limpeza do edifício se disse chocada com a prisão Vai fazer 5 anos que eu estou aqui e nunca vi uma coisa dessa A quadrilha investigada desde março é acusada de roubo, falsificação de documentos e clonagem de veículos Os criminosos tinham preferência por carros novos, do ano e de alto valor Os veículos eram roubados em bairros nobres da capital gaúcha e levados para Santa Catarina Num dia só em Porto Alegre, eles chegaram a roubar 4 veículos, num total de 20 que foram roubados naquele dia Ou seja, quase 20% ou cerca de 20% dos roubos diários de veículos em Porto Alegre Mais de 10 carros foram apreendidos Em Santa Catarina, além dos carros de luxo, centenas de peças de veículos Chassis de automóveis e dois caminhões roubados no Rio Grande do Sul Das 15 prisões, 5 foram efetuadas no estado vizinho Novos flagrantes de imprudência sobre duas rodas Três meses depois, nossa equipe registrou, no mesmo local, imagens de jovens que se arriscam em motos em Gravataí, na região metropolitana Neste domingo, motoqueiros se arriscavam Alguns faziam malabarismos e empinavam a moto Veja que crianças estavam entre o público A rua fica ao lado da Freeway As cenas são conhecidas Em março deste ano, no mesmo local, nossa equipe também flagrou dezenas de jovens que se reuniam para acompanhar manobras perigosas Dirigindo acima da velocidade permitida, alguns empinavam a moto E um dos participantes dirigia de pé Este outro passava rapidamente deitado na moto Segundo o secretário interino de transportes de Gravataí, Claudecir Leme, são feitas vistorias de rotina no local Elas são realizadas principalmente nos fins de semana, com apoio da Brigada Militar E vai começar daqui a pouco um dos depoimentos mais esperados pela CPI do Detran O Lazier Martins está no plenarinho da Assembleia Legislativa, onde vai acontecer o depoimento Boa tarde, Lazier Martins Boa tarde, Rosane Olha, vazia a sala por enquanto Vai ser muito movimentada a tarde Um dos mais esperados e tão demorado depoimento de Antônio Dornel Maciel Foi superintendente da Assembleia por seis anos Nas cestões de José Otávio, Otomar Vivian, Paulo Odoni, João Luiz Vargas Foi tesoureiro do PP Foi diretor da CE Ultima O Черno Leia